A pessoa pode achar que a dor é uma coisa ruim, mas a dor tem um lado importante dela. Ela tem no organismo, no corpo da gente, para a gente frear, na verdade, para falar qual é o nosso limite. Dentro mesmo da reabilitação nossa, no dia a dia dos atletas, eu utilizo a dor como um parâmetro, para saber se eu posso prosseguir, se ele vai desenvolver, se ele vai fazer alguma coisa a mais ou não. Eu acho que na atividade física, isso cabe também. A partir do momento que você vem fazendo uma atividade física, essa dor, na verdade, persiste por um tempo maior, ou ela é mais forte o que você está fazendo, eu acho que você tem que reduzir. Então, o primeiro toque que eu acho que eu daria com relação à atividade física e dor, é você saber que você pode ter dor, mas ela não pode perdurar por muito tempo, você deve procurar um especialista, alguém que possa te orientar para você poder fazer dessa melhor maneira.